Por acaso, você já se sentiu como se estivesse apenas flutuando pela vida? Mas sem realmente se aproximar da pessoa que você realmente deseja ser. Isso realmente acontece com todo mundo quando chega o ano novo. Quando você pensa em todos os maus hábitos dos quais você quer se libertar e todos os bons hábitos que você vai começar nesse ano. Dessa vez vai ser diferente. Você fala isso pra si mesmo. Dessa vez eu vou fazer todas as coisas que eu falo que eu vou fazer. E você fala tudo isso apenas pra acabar no mesmo lugar que você começou. E não mais perto do lugar que você quer chegar. Então a pergunta é, como que você se torna a pessoa que sonha em ser? Como você se liberta dos maus hábitos e torna os hábitos que deseja mais fáceis e automáticos? Hábitos Atômicos, de James Clear, responde todas essas perguntas. Vamos fazer um resumo visual detalhado desse livro e mergulhar em tópicos como loops de hábitos, picos de dopamina, preparação do ambiente e muito mais. E não deixa de assistir tudo até o final do vídeo, onde vamos juntar tudo do livro e te guiar passo a passo, como eu pessoalmente uso esse livro nos meus próprios hábitos e como que você pode começar a aplicar ele nos seus próprios hábitos. Eu espero que esse resumo inspire você a sair e pegar uma cópia desse livro, porque esse livro merece um lugar na estante de todo mundo. Vamos lá! Imagine um avião decolando e viajando de Nova York para Los Angeles. Pouco antes da decolagem, você ajusta o avião a apenas um pouco, cerca de 3 graus ou 80 polegadas. Se você continuar voando em linha reta, você vai acabar mais ou menos perto de Tijuana, México, do que no seu destino pretendido. Los Angeles. O mesmo acontece com os nossos hábitos. Pequenas mudanças em nossos hábitos podem mudar a trajetória da nossa vida inteira, de maneira que nós nem sequer percebemos até muitos anos no futuro olhando para trás. De formas boas e ruins, você é seus hábitos. Hábitos atômicos. O poder dos hábitos atômicos. Abre aspas. Uma pequena mudança em seus hábitos diários pode guiar sua vida para um destino muito diferente. Fecha aspas. Ação massiva versus melhorias de 1%. Com muita frequência, nos convencemos que o sucesso massivo só é possível por meio de ação massiva em qualquer objetivo que estejamos perseguindo. Esperamos fazer algum salto quântico ou uma melhoria grandiosa que chame a atenção dos outros. Ah, no entanto, são as pequenas melhorias que nem são notáveis no início que criam mudanças incríveis. Vamos olhar mais profundamente para a matemática. 1% melhor a cada dia durante um ano se tornará quase 38 vezes melhor. 1% pior a cada dia durante mais um ano o levará perto do zero. Seus hábitos podem se acumular contra você, na forma de coisas como estresse ou conversas negativas consigo mesmo. Ou os seus hábitos podem se acumular ao seu favor, levando a resultados surpreendentes. E é por isso que é importante buscar melhorias de 1% diariamente, mesmo que elas pareçam insignificantes no momento. Loops de hábito. Os hábitos são compostos por um loop de três partes. Deixa, rotina e recompensa. A deixa é o gatilho que inicia o hábito. A rotina é a ação que você realiza e a recompensa é o resultado que você obtém. Identificar essas três partes e entender como elas são interligadas pode ajudar a modificar ou criar novos hábitos. Maus hábitos e picos de dopamina. Maus hábitos são recompensadores de curto prazo que nos trazem sensação temporária de prazer ou alívio. Eles são frequentemente impulsionados por picos de dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de recompensa. É importante reconhecer os gatilhos e as recompensas que estão associadas aos maus hábitos para poder interrompê-los e substituí-los por hábitos mais saudáveis e construtivos. Preparação do ambiente. A preparação do ambiente envolve a criação de um ambiente propício para a prática dos hábitos desejados. Isso inclui tornar os hábitos bons visíveis e acessíveis, enquanto torna os maus hábitos menos atraentes ou difíceis de realizar. Pequenas mudanças do ambiente podem ter um grande impacto na formação e manutenção de hábitos. Identidade e hábitos. Uma abordagem poderosa para a mudança de hábitos é associar o hábito desejado à sua identidade. Em vez de falar, quero parar de fumar, você pode dizer, não sou uma pessoa que fuma. Ao vincular o hábito à sua identidade, você está mais propenso a agir de acordo com a identidade e adotar hábitos coerentes com ela. Esses são apenas alguns dos conselhos abordados no livro Hábitos Atômicos, de James Clear. O livro fornece estratégias práticas e insights valiosos para ajudá-la a entender e transformar seus hábitos. Eu espero que até agora esse resumo tenha despertado em você o interesse de explorar esse livro mais a fundo. Esse livro também tem algumas leis fundamentais para você conseguir formar um hábito. E nós vamos falar dessas leis agora. Lei número 1. Torne-o óbvio. A primeira lei para a formação de hábitos é torná-los óbvios. Isso significa criar gatilhos e pistas visíveis que nos lembrem de realizar determinadas ações. O uso de lembretes visuais, como notas adesivas ou alarmes, pode ajudar a destacar e reforçar os hábitos desejados. Você também pode usar estratégias como empilhamento de hábitos. Onde você associa o novo hábito a um hábito existente. Por exemplo, depois de escovar os dentes, você pode se comprometer a se alongar por 5 minutos. Empilhar hábitos. Dessa maneira pode ajudar a torná-los mais automáticos e fáceis de realizar. Lei número 2. Torne-o atraente. A segunda lei é tornar os hábitos atraentes. Isso envolve encontrar maneiras de aumentar a motivação e o prazer associado aos hábitos desejados. Você pode usar a técnica de agrupamento de tentações, combinando uma atividade que você deseja fazer com uma que você precisa fazer. Por exemplo, você pode assistir a um episódio da sua série favorita enquanto você está fazendo exercícios na esteira. Além disso, lembre-se que o seu cérebro é influenciado pela dopamina, um neurotransmissor que desempenha um papel importante na motivação. Ao criar associações positivas com os hábitos desejados, você aumenta a motivação para realizá-los. Lei número 3. Torne-o fácil. A terceira lei é tornar os hábitos fáceis de realizar. Quanto menos esforço e energia forem necessários para executar um hábito, mais provável será que ele ocorra. Elimine a fricção, a distância entre você e o hábito desejado, eliminando obstáculos e tornando o processo mais suave possível. Uma estratégia eficaz é adotar a regra dos dois minutos. Eu tenho um vídeo sobre a regra dos dois minutos, inclusive falei desse livro. Em vez de você tentar realizar todo o hábito de uma só vez, comece com a versão simplificada, que leve apenas dois minutos para ser concluída. Por exemplo, em vez de se comprometer a correr por meia hora, comece correndo apenas dois minutos. Isso ajuda a superar a resistência inicial e estabelecer o hábito de forma gradual. Lei número 4. Torne-o satisfatório. A última lei é tornar os hábitos satisfatórios. Os seres humanos são movidos por recompensas imediatas. Então é importante encontrar maneiras de tornar os hábitos gratificantes logo após sua conclusão. Isso pode ser feito por meio de recompensas internas, como sentir-se bem consigo mesmo, ou recompensas externas, como um pequeno presente ou elogio. Além disso, acompanhar o progresso e comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho pode aumentar a satisfação e a motivação para continuar com os hábitos desejados. Essas são as quatro leis fundamentais para a formação de hábitos eficazes. Forme apresentadas no livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Ao aplicar essas leis na sua vida, você pode desenvolver hábitos positivos e duradouros que te ajudarão a alcançar seus objetivos. É importante lembrar que a formação de hábitos leva tempo e esforço. Não espere ter resultados imediatos. A consistência e a perseverança são essenciais nesse caminho. Comece com metas realistas. Seja gentil consigo mesmo durante o processo de formação de hábitos. Além disso, é importante lembrar que a formação de novos hábitos não se trata apenas de adquirir novos hábitos, mas também de substituir hábitos indesejados por alternativas mais saudáveis. E também se lembre que a mudança gradual é mais eficaz do que tentar fazer uma transformação radical da noite para o dia. Ao se concentrar em pequenos passos e na repetição consistente, você estará construindo uma base sólida para a mudança positiva em longo prazo. O desenvolvimento de hábitos é uma jornada contínua. À medida que você progride, pode ser necessário ajustar e adaptar seus hábitos de acordo com as circunstâncias e necessidades. Esteja aberta a experimentar diferentes abordagens e encontrar o que funciona melhor para você. E também é importante lembrar que o que funciona para uma pessoa não funciona da mesma forma para a outra. A formação de hábitos requer autodisciplina e autoreflexão contínuas. Esteja disposto a monitorar seu progresso, fazer ajustes quando necessário e reavaliar regularmente os seus objetivos e os seus sistemas de hábitos. O livro Hábitos Atômicos é tão potente para nos ajudar a estabelecer novos hábitos, abandonar hábitos antigos e transformar a nossa vida porque ele nos ajuda a compreender as leis fundamentais que formam os hábitos. E quando você aplica as estratégias recomendadas, você ganha as ferramentas para superar os maus hábitos, desenvolver hábitos positivos e alcançar resultados duradouros. No livro, James Clear explora a importância de pequenas mudanças incrementais em vez de grandes transformações instantâneas. Ele enfatiza a ideia de que o sucesso não é apenas resultado de metas específicas, mas sim de sistemas consistentes. Ao se concentrar em construir sistemas de hábitos eficazes, você terá uma base sólida para alcançar seus objetivos de longo prazo. Um dos conceitos-chave apresentados no livro é o ciclo do hábito, composto por quatro elementos. Gatilho, desejo, resposta e recompensa. Compreender esse ciclo e como cada elemento se relaciona com outro é essencial para criar e modificar hábitos. Ao ajustar esses componentes, você torna os hábitos desejáveis mais atraentes e os indesejáveis menos tentadores. Nesse livro, o James Clear também enfatiza que o objetivo não é ser perfeito, mas sim buscar progresso e melhorias constantes ao longo do tempo. O autor também discute a importância de superar barreiras mentais que podem nos impedir de adotar novos hábitos. E para isso ele sugere estratégias como visualização positiva, reformulação de crenças limitantes e uso de afirmações para reprogramar a mente e fortalecer a motivação. No final do livro, Clear oferece um plano de quatro etapas para criar hábitos de sucesso. Tornar o hábito óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Ele fornece estratégias que nós já resumimos para facilitar cada etapa, ajudando os leitores a implementar os princípios na sua própria vida. E como eu, pessoalmente, uso esse livro? Ok, ler o livro é uma coisa, mas aplicar o livro em sua vida é outra. Então eu vou tentar representar visualmente como que eu tenho usado pessoalmente esse livro para construir sistemas em torno dos meus hábitos nos últimos meses. Depois de ler o livro, talvez sua abordagem seja um pouco diferente da minha. Ou melhor, talvez haja algumas partes que eu tenha perdido completamente e que possam ser melhoradas. Então você vai ter que me contar aqui nos comentários. Os bons hábitos que eu queria desenvolver eram uma rotina de exercícios e leitura mais consistentes. E os maus hábitos que eu queria eliminar da minha vida eram me distrair e consumir excessivamente as redes sociais. Para isso, primeiro eu completei a EBT Scorecard, o cartão de pontuação de hábitos. Isso me deu uma boa ideia dos hábitos que eu poderia tentar eliminar, mas, mais importante do que isso, me deu uma ideia dos hábitos diários que eu já estava fazendo e que eu poderia associar com os meus novos hábitos. Em última análise, quando você encontra os hábitos nos quais deseja trabalhar, você quer empurrar os bons hábitos para um lado do espectro e os maus hábitos para outro lado. Para o hábito de exercícios, o primeiro passo foi tornar as pistas mais óbvias. Eu tinha algumas ferramentas do livro que eu poderia usar para isso. Nesse caso, eu usei o que James Clear chama de estratégia de implementação. Eu vou fazer exercícios 6 horas da manhã na sala de estar. Em seguida, tentei da melhor maneira possível projetar meu ambiente para ele ser propício a esse novo hábito. Tirei meu conjunto de halteres do armário e coloquei eles na sala de estar. Eu também peguei algumas fotos de corpos saudáveis na internet e coloquei elas em vários lugares da casa para me lembrar de fazer o meu hábito. Em seguida, passei para a fase do desejo. Para aumentar a dopamina e a motivação, eu associei o exercício à audição de alguns dos meus podcasts favoritos. Eu também coloquei a reprogramação mental para atuar no meu cérebro. Em vez de ficar falando para mim, eu tenho que treinar. Eu sempre ficava falando, eu tenho a chance de ter um corpo mais saudável e de construir mais força. Mudanças pequenas como essas realmente fazem a gente construir um hábito de uma maneira muito mais eficaz. É claro que é muito melhor ir para a academia ou encontrar um grupo para treinar. Mas, quando eu decidi treinar, era dezembro e não tinha nenhuma academia aberta no final do ano. E aí, eu já até falei no vídeo que eu estava sozinho. E aí, sozinho, eu usei as ferramentas que eu tinha. Em seguida, eu tornei o hábito mais fácil. Como? Usando a regra dos dois minutos, para garantir que eu não acabasse com a maioria das pessoas que tentam começar um novo hábito e tentam fazer tudo de uma vez só. Eu quero que meu hábito não pareça um desafio. A minha regra de dois minutos era colocar as minhas roupas de treino e fazer alongamento. Se isso fosse a única coisa que eu conseguisse fazer, tudo bem. Mas eu sabia que isso se transformaria num treino completo quando eu começasse. E, por fim, eu tornei o hábito satisfatório. Quando eu terminei meus exercícios, eu dava um tapinha nas minhas costas mentalmente. Parabéns, tá ficando mais forte. Às vezes, eu também faço um pequeno lanche depois do treino, né? Para me recompensar. Tipo o McDonald's que eu comi no vídeo. Essa porcaria aqui, eu não como mais, não. E, para falar do hábito de leitura, eu tive que fazer os mesmos passos. Então, primeiro passo. Coloquei livros na minha mesa todas as noites, para me dar pistas visuais. Para o desejo, eu associei o hábito de ler a uma xícara de chá quente e bem confortável. E tornei o satisfatório, comemorando o fato de eu ter lido todos os dias, mesmo que fosse por alguns minutos. Para combater o mau hábito de me distrair e consumir excessivamente as redes sociais, eu comecei a aplicar algumas técnicas também. A primeira foi tornar o hábito menos óbvio. Desinstalando alguns aplicativos de rede social do meu telefone e ocultando os imens dos aplicativos que eu não desinstalei. Isso tornou mais difícil para mim ver e acessar as redes sociais automaticamente. Em seguida, eu tornei o hábito menos atraente, relembrando para mim mesmo todos os efeitos negativos e um consumo excessivo de rede social. Eu também reduzi o tempo que eu passo, plataformas de redes sociais, estabelecendo um limite de tempo diário. Meu celular apita para mim e bloqueia o aplicativo se eu exceder o limite. Eu também criei uma rotina alternativa para preencher o tempo que eu costumava gastar nas redes sociais. Agora, quando eu sinto vontade de ir lá no feed, lá do Instagram, eu pego um livro, faço uma caminhada, ou comece a trabalhar num projeto pessoal, essas são algumas das estratégias que eu usei, base nos princípios do livro Hábitos Atômicos. Eu espero que elas te deem uma ideia de como você pode aplicar esses conceitos na sua vida. Agora voltemos. Aquele avião do começo do vídeo, aquele avião viajando de Nova York para Los Angeles, pouco antes da decolagem, você ajustou o avião ligeiramente 3 graus fora do destino, ou 80 polegadas. Pouca coisa. Se você continuar voando em linha reta, vai acabar mais perto de Tijuana, no México, do que do seu destino final, que é Los Angeles. Sabendo que a mesma coisa acontece com os nossos hábitos, pequenas mudanças nesses hábitos podem dar a trajetória inteira das nossas vidas, de maneira que nem sequer percebemos, até muito tempo depois olhando para trás, tanto de maneira positiva, quanto de maneira negativa. Os hábitos podem te ajudar ou te atrapalhar. Podem trabalhar contra ou a favor. E podem trabalhar a favor, como conhecimento, produtividade, habilidade e relacionamento. O sucesso é o produto de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. Mas eu não falei tudo do livro, porque o livro é gigante. Então eu recomendo que você compre esse livro e tenha a chance de ler ele por completo. Não vou deixar link de compra nesse canal, porque eu não sou afiliado, nem quero ser afiliado desse livro. Eu estou recomendando porque eu gostei dele e porque ele me ajudou. Lembre-se, a mudança real vem das ações que você toma consistentemente todos os dias. Identifique os hábitos que você quer construir ou os hábitos que você quer mudar. Em seguida, implemente as estratégias que são ensinadas nesse livro para tornar esses hábitos uma realidade na sua vida. Eu desejo sucesso na sua jornada de desenvolvimento pessoal e na construção dos hábitos que levam você a ter uma vida mais saudável, mais produtiva e mais significativa. O poder está nas suas mãos, só que você tem que começar agora para colher os frutos no futuro. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.